Agro invade as ruas, paralisação em massa contra o governo. Será que essa onda pega no Brasil? Porque em toda a Europa nós estamos vendo uma operação gigantesca, onde o povo se revolta com as atitudes de um governo. Isso pode acontecer no Brasil. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha agora. Vamos falar sobre essa situação onde o agro se levanta e muda a situação de vários países na Europa com decisões precisas. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Vamos mostrar um vídeo aqui do nosso querido amigo português que fez um vídeo muito bacana sobre essa situação. Vamos ver aqui o vídeo dele para ver se vocês têm uma ideia aqui do que está acontecendo. Vamos lá, direto da Alemanha. Vamos lá. ...realiza uma gigantesca manifestação monumental, mesmo gigantesca, épica, diria eu, convocada pelos agricultores de todo o país depois de mais de uma semana de protestos em toda a Alemanha. Como podem ouvir, estão aqui a passar vários caminhões e tratores. Tem sido um protesto em dezenas de cidades e que alustrou a vários setores da sociedade, com até inclusive os trabalhadores ferroviários a juntarem-se também, tendo inclusive paralisado o país numa greve de vários, vários dias. Este protesto aqui em Berlim conta também com forte apoio popular, um enorme apoio popular, pelo que estamos agora então a assistir a uma manifestação que já não é só dos agricultores, mas também uma manifestação generalizada. Essa manifestação, pessoal, não é só na Alemanha. Em vários países, os agricultores se levantaram contra essa desgraça de governo de esquerda que tem nos países dele. A pergunta para você é, por que no Brasil o agro tem sido tão calado, tão inzintão? Lembra que, por exemplo, o agro, quando passaram essa lei para destruir o agro, destruir parte do agro, o Senado bloqueou aquela lei. Mas o Senado teve 53 votos pró-agro. Por que os mesmos 53 não votaram para não deixar com que o Dino se tornasse o ministro da Suprema Corte? São coisas que nós precisamos pensar. Por que o agro não tem feito mais no Brasil? Será-se a hora do agro está chegando para fazer uma paralisação contra o desgoverno Lula? Vamos lá. Olha só. Porque aqui ele menciona também o governo Lula. Vamos lá. Contra o atual governo alemão e contra as suas opções políticas que são completamente alinhadas com essa nefasta agenda 2030 das Nações Unidas. Este aqui é um protesto que está a se realizar aqui em Berlim. Começou na semana passada com os agricultores frustrados com as políticas agrícolas deste governo e também frustrados com a taxação dos veículos agrícolas. E bem também... A mesma frustração que está tendo no nosso Brasil. O povo brasileiro está frustrado. Nós temos um governo que ataca o agro e o agro simplesmente não faz absolutamente nada. O agro tem sido uma parte do nosso país que tem sido protegida e muitas vezes exaltada pela direita brasileira, mas o agro tem feito muito pouco na política. Ele faz muito em alimentar o Brasil, alimentar parte do mundo, mas alimentar o Brasil, alimentar parte do mundo está enriquecendo eles também. Então eu não vejo que isso seja algo que eles fazem ao povo, porque isso enriquece a eles. Agora, politicamente, eu tenho visto eles fazendo muito pouco. Muito pouco apoio do agro em canais de direita. Cadê as propagandas? Cadê os patrocínios? Cadê as pessoas do agro ajudando os canais de direita? Cadê as paralisações? Que o Lula está destruindo o nosso Brasil e a gente não vê essas paralisações. Vamos lá. ...como o preço e o adiamento, por exemplo, dos benefícios fiscais relacionados com o diesel. Estes... Os agricultores, caministas e população em geral protestam contra este governo que lhes quer tirar até as terras naquilo que eles dizem ser um claríssimo ataque. Tirar até as terras. Exatamente o que está acontecendo no Brasil. No Brasil tem aquela questão que, eu falei para vocês, foi bloqueada. O Lula passa aquela lei de lixo e ela é bloqueada no Senado. Joga a lei do Lula no lixo. E aí o Senado começa também a discutir sobre essa demarcação do marco temporal. Ou seja, vai prejudicar o agro brasileiro. E a gente não entende. A direita luta pelo agro. A direita faz tudo para defender o agro. E nós temos uma resposta do agro que eu não entendo, honestamente falando, eu não entendo por que o agro não reage da mesma maneira que há essa reação na Alemanha. Ou na Holanda, que nós vimos. Ou países europeus. que eles estão realmente reagindo de forma certa contra as coisas que o governo está fazendo. Eles querem mostrar para o governo que eles querem ir por outro caminho. Vamos lá. O ataque global à agricultura. Dizem que este ataque não é só aqui na Alemanha, mas também a nível global. E como vemos, e nós vemos, por exemplo, vemos na Holanda o ataque que aconteceu aos agricultores holandeses, recentemente, ou também no próprio Brasil, onde vemos o governo Lula a atacar o agronegócio. No momento, temos tido imensos, são milhares de... Realmente, nós estamos vendo o Lula atacando o agronegócio e o agronegócio nesse momento parado. Algumas pessoas falam que pode haver uma manifestação, paralisação no dia 1º. Eu não vejo isso, eu não vejo uma movimentação, eu não vejo os tratores na rua, eu não vejo nada parando. Então, vamos fazer o quê? De tratores aqui a desfilar pela capital da Alemanha, vão ver também alguns discursos. Como vêem, está muita gente, fala-se em mais de 100 mil pessoas, o mundo vai despertando, vai-se revoltando. E como vimos, por exemplo, há pouco tempo, no Comboio da Liberdade no Canadá, que foi organizado também por camionistas, como vimos recentemente com os agricultores na Holanda também, agora então é vez da Alemanha se levantar e dizer basta. Alemanha, os alemães estão em absoluta convulsão, estão fartos deste governo de Olaf Scholz. E então, depois de vários dias de protestos em todo o país, convocou-se para hoje, segunda-feira, 15 de janeiro, esta enorme manifestação. Foi muito difícil chegar aqui. Quem lembra as manifestações dos caminhoneiros no Canadá? Você lembra aquelas manifestações gigantescas? Foi manifestação, e também teve uma grande manifestação na Holanda. Cara, teve aquelas manifestações onde o agro, eles jogavam literalmente extrume nas casas, ali naqueles locais públicos. Ou seja, foram manifestações gigantescas nesses países. O tránsito está caótico em todo lado e é uma manifestação que reúne alemães vindos de todo o território, mas também com o apoio de agricultores que vêm de outras zonas aqui do país aqui à volta, como a Polónia, Hungria e Holanda, entre outros. O ambiente aqui é impressionante, está muito frio, estão cerca de 1 grau. Já esteve a nevar, está um mar de gente que não acaba. Falam-se em mais de 100 mil tratores, muito milhares de caminhões. O vídeo corta um pouco, pessoal, é por causa da internet lá, quando foi gravado com o nosso querido amigo. Então corta um pouco, mas você vê, está falando de mais de 100 mil pessoas na rua, uma multidão na rua fazendo esse tipo de manifestação, lutando pelos seus direitos, lutando pelos direitos de cada pessoa. A panorâmica, nós estamos aqui numa zona lateral porque é muito complicado mover-nos e é um protesto, de facto, a uma escala monumental e que tem sido abafado pela grande imprensa mundial porque, como já referi, este governo alemão está completamente alinhado e segue essa agenda globalista dos senhores do Fórum Económico Mundial de Davos que se realiza, que começou precisamente hoje, coincidentemente começou hoje, estão-se a reunir hoje em Davos, esta semana começou no dia de hoje e o canal Sérgio Tavares, eu estarei lá amanhã também para vos trazer essas informações todas de lá do Fórum Económico Mundial. Estamos então aqui, junto aqui deste protesto dos agricultores, vamos tentar ouvir alguns deles e depois trazer-vos também essas declarações ao longo do dia e postar aqui nas várias redes sociais do canal Sérgio Tavares. Este é um protesto que muitos dizem ser também contra os próprios globalistas, contra a própria Agenda 2030, contra essa agenda de destruição e caos social. Você vê um protesto, um protesto grande, um protesto gigante, rendificando os direitos, é isso que está acontecendo. E o Milley também, o Milley falou um pouco sobre isso hoje, ele falou um pouco sobre essa questão de Davos, vamos ler uma matéria aqui rápida do presidente Milley, que é um dos melhores presidentes que nós temos hoje. Fórum de Davos está contaminado pelo socialismo, diz Milley. Olha aí, o presidente da Argentina, o Javier Milley, disse nesta terça-feira que o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, está contaminado pela agenda socialista. O libertário discursará o evento na quarta-feira. A jornalista Milley afirmou que o objetivo de sua fala em Davos será plantar as ideias da liberdade. Afirmou também que a única coisa que a agenda socialista terá é a miséria para o mundo. Exatamente, a única coisa que essa agenda trará, não terá, trará é a miséria para o mundo, a gente já sabe disso. O presidente declarou que deixará muito claro que a convicção do governo em realizar uma mudança de rumo na Argentina. Milley também se reunirá com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido. Esta é a primeira viagem internacional do mandatário argentino desde a sua posse, em dezembro de 2023, durante a sua passagem pela Europa. Milley terá um encontro com o diretor do FMI, a Cristela Giorgrieva, e o governo argentino negociou o pagamento do empréstimo, 44 bilhões, e é adquirido junto ao órgão. Então, pessoal, é uma situação complicada, mas é uma situação que você vê o povo se unindo por um só propósito, o povo se levantando, o povo mostrando o que ele realmente quer, o povo tem uma visão. E aquela coisa que eu repito e peço que você pense sobre isso, por que o agro não fez com que o dino fosse barrado no STF? O agro tinha voto suficiente? Por que o agro não entra mais na política? Por que o agro não faz mais coisas na política brasileira? Eu acho que nós precisamos olhar o agro dessa forma, que a gente apoiar o agro é muito bom, mas o agro também tem que apoiar o povo, o agro também tem que fazer a vontade do povo, não pode ficar só de um lado, só a gente apoiando o agro. Então está na hora, ou passou da hora, do agro começar a fazer a política, entrar na política e ser pelo povo. Porque o que eu tenho visto do agro até agora é que o agro tende a se manifestar quando a água começa a bater no bumbum deles. Quando eles começam a sentir a água bater no bumbum, aí eles se levantam, eles fazem as coisas. Mas até então, o agro é muito omisso, ele é muito omisso. Ele não está a preocupar. Por exemplo, o agro nunca se preocupou, nunca se manifestou contra a censura, contra as perseguições. O agro só se manifestou quando o Lula começou a fazer uma lei que iria prejudicar o próprio agro. Então são essas coisas que eu pesquiso e eu acho que é complicado. Eu acho que o agro deveria começar a fazer política, a ajudar o povo, ficar do lado daqueles que estão do lado deles. Porque até o próprio agro será prejudicado por esse desgoverno se eles não lutarem pelo povo. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Você tem um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abraço.